E aí? E aí? Vamos lá? Aonde? Brincar? Ah, tatuagem nova! Aonde? No olho aí. O olho dela tá até brilhando. Tá. Doeu não? Ah, uma cotinha. Mas não é nova não, faz uma cota. Hum, mas tá brilhando. É um liveio aqui, deve doer muito. Ah, dói. Não, você deve beber muito. Ah, não pode? Pode beber? Não, né? Eu nunca, só acho que a gente tiver tempo. Nossa, e eu já tô bebendo aqui. Você não sabe nem o que eu perguntei? Não! Ah, não, gente! Já tava bebendo horror, vai ter que conversar de novo. Eu nunca! I never! Eu sou youtuber raiz. Certo? É. Então vai. Eu nunca estalqueei alguém que eu queria ficar nas redes sociais. Óbvio. Uai, tô da hora. Você estalqueou tudo? Eu estalqueei. Ah, até onde? Eu estalqueei todos os dias. É o que eu quero, né? É o que eu conheço é o que eu sou familiar, tá ligado? Já vem foto com a mãe, com a foto, todo mundo. Chocado. Eu nunca deletei comentários de haters. Ah, eu já. Eu já deletei, mas eu não faço mais, sabia? Eu não faço mais, mas eu já fiz. Não faço mais, porque é bom mais comentário. Certo? Eu descobri isso. Ah, dá a maior importância. Fale bem ou falei mal, né? Eu descobri que é mais comentário. Engaja, né amiga? Seja bom ou mais comentário, gente. Engaja. Eu nunca ignorei e deixei rolar uma fofoca sobre mim. É, às vezes eu não quero me pronunciar. Eu ignoro todas. É, às vezes eu não quero me pronunciar, mesmo sabendo que tá errada, a info, pra não dar mais repercussão, né? Então eu já deixei pra lá. Fala a verdade, Luiza. Info é errada mesmo. Eu também já. Eu nunca dei beijo triplo. Ah, eu já vi em mim. Não é, Matheus? Uhum. Nossa piada inteira. Você nunca? Ah, não, não. Mentir, não pode, né? Pode mentir? Não. Um beijinho triplo ali, ó. Não, vai, bebe logo. Ah, uma beijão. Ah! Tá dando de santinho aqui, gente. Luiza. Ele acha que a gente vai acreditar nele? Alguém retira ele do canal. Eu nunca fiz botox. Nossa, que susto. Eu nunca fiz botox. Inclusive eu tô precisando fazer de novo. Ah, não. Eu nunca fiz, mas eu quero fazer, gente. Ai, mas você tem 18 anos. Eu quero dar um negócio aqui, ó. Ai, Luiza, me põe. Eu nunca fiz saliência no banheiro de festa. Saliência? Como assim? De ficar se olhando? Gente, a Luiza tem 19 anos. E ela vai beber, né? Dezoito. Ela tem 18 anos. Você vai beber nessa pergunta e eu não vou beber nessa pergunta. Ah, você nunca fez nada em banheiros de festa? Você acredita? Nada? Nem um beijinho? Um beijinho? Um beijinho, sim. Ah, nem quando eu era mais nova, assim, festinha, assim, tipo, que tinha que ir pra um lugarzinho se beijar. Não. Vocês vão beber? Não. Não. Bebe. Não, isso sim, mas... Não. Não. Não, mas acha que era fazer coisas. É, mas uma mão... Não, uma mão, ok. Não, mas uma mão lá... Não, ok, mas... Uá, então eu já fiz! Não, nunca fiz. Não vou... Ah, gente! Você nunca fez saliencias, você fez salienciazinhas. É, isso aí. Mini saliencias. Mini saliencias. Mini saliencias. Eu nunca levei toco. Ai, eu já é tão triste, pra um ego de uma leonina, é muito triste. Nossa, é muito triste, né amiga? Justamente por isso que... Já te deram toco? Não, não é isso. É que eu não... Você não leva toco? Não, mas é porque eu não tenho, tipo, eu não quero levar toco, eu não vou chegar. Eu sou assim. Entendeu? Eu vou, tipo assim, jogar meu charme pra pessoa, se a pessoa quiser ela chega. Se não, eu já levei toco de tipo, jogar meu charme e a pessoa não fazer nada. Aí... Ah, se toco é de leve, né? Que toco de leve, né? É que eu acho que você não deve saber como é a experiência. Mas, realmente, levar um toco é muito triste. Fala a verdade. Tipo, você chegar na pessoa e a pessoa falar, ah, não quero. Não, de tipo... Você tá bebendo de novo. Eu levei toco, já. Por exemplo, ah, Matheus, eu quero beijar a Gabi. Aí, ele vai falar pra você. Ai, você não sabe quem falou que ia ficar com você, a Luísa. Aí, você assim, ah, não. Aí, ele vem falar, amiga, não. Porra! Nossa, pra uma leoninha, isso é difícil. Eu sei, eu sei. Por isso que eu não chego mais nos outros, gente. Eu fico triste por 15 dias. E também é um tipo de toco quando você quer continuar ficando com a pessoa. Por exemplo, eu fiquei com uma pessoa na festa. E eu mandei mensagem no dia seguinte e a pessoa não foi tão legal. Aí, você fica tipo... É, esse tipo de toco aí já levei. É triste? Já levou? Já, né? É a pessoa não responder com tanta empolgação. É, exato. É um tipo de toco. Eu nunca dei PT. Nossa, eu já. Eu já. Eu já. Eu nunca não lembrei nada da noite passada. Nada. Não, nada não tem como. Sem nada não tem como. Tem sim. Mas eu já, eu já dei uma menina forte. Eu posso falar uma mini história rapidinho? Sem ser. Sem ser. Eu amo. Tem menagem, não é isso? Tem menagem, não é isso? Tem menagem? Não, essa foi da terceira pra agora. Da terceira pra passada que eu vou contar. Tá. Ah, a menagem foi da terceira pra passada. É, agora eu vou contar a outra. Mas teve menagem? Teve. Mas foi a primeira vez que você fez? Não. Gente, é isso. Gente, a Luísa tem dos outros. Jamba, eu nunca fiz menagem. Bebe. Você bebe? Ai, que graça que ele bebe nesse também. Todo mundo já fez menagem. Você bebe, eu capi. Que bom que você fez essa pergunta. Porque ia ficar só eu aqui, queimada. E ninguém não. A menagem anta. Não, conta, conta. Rainha do homenagem. Você é a rainha do homenagem? Não, 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 não. Eu prefiro duas pessoas. É uma homenagem a duas pessoas. Não, eu prefiro só eu e a pessoa. Tá, vai, conta, conta. É... Na outra terça-feira eu entrei assim na festa. Entrei. Pum, pisei. Lembro de eu pisando na festa. Oi, gente. Aí eu lembro de eu saindo. Aí eu saí pra fora. Virei pra Lívia. Ali ó, pra minha assessora. Falei assim ó... Você acredita que eu não beijei ninguém? Tipo, tava tão... Tinha tanta gente legal. Ela falou assim... Minha, você beijou sete pessoas. Eu não lembrava de nenhuma. De nenhuma. Eu não lembro de um cumprimento. Eu não lembro de onde eu tava. Com quem eu fiz. Com quem eu bebi. Com quem eu falei. É horrível. Enquanto você acorda no outro dia. É horrível. Porque foi a primeira vez que eu realmente esqueci de tudo. Sabe o que é? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Você acorda no maior medo, né? Nossa, você acorda... Meu Deus do céu. Será que eu passei vergonha? Só que falaram que eu tava tranquila. Falaram, né? Boatos. Boatos que eu tava tranquila. Só beijou sete, mas tá tranquila. Eu amo essa história. Eu cheguei pras pessoas que eu descobri que eu beijei. Que eram pessoas que eu conhecia. E até perguntei se eu beijei mal. Porque na minha cabeça eu devia estar assim, ó. Tá ligado? Porque eu não tava tão louca, eu acho. Ah, não. Só esqueceu tudo. Eu acho que eu não tava passando vergonha. Eu tenho vídeo. Você quer ver? Falaram que eu tava de boa. Que eu tava assim, ó, dançando. Você tava nesse dia? Não. Eu nunca me arrependi de dar intimidade pra alguém. Nossa, eu já. Ah, eu já. Ah, pra dar intimidade pra alguém eu já tenho que ser uma confiança. Você nunca arrependeu? Não, talvez sim, mas não tô lembrando agora. Eu dou intimidade pra todo mundo. E é por isso. Muita gente fala. Ah, boa. Pra amizade também. Ah, não. Nossa. Pra várias coisas. Várias. Eu tô falando de amizade, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, é porque eu fixei só em, tipo, relacionamento. Não. Aí eu pensei, ah, não. Não, por exemplo. Amizade demais. Dá muita abertura. Nossa, eu tô falando de tudo. Aí você já abraçou e a pessoa já acha que você é um best. É. E aí, tipo, sei lá, você não gosta tanto. Eu dou intimidade pra muita gente. Eu nunca, eu nunca fui no sex shop. Nossa, eu amo de tudo. Eu nunca. Nossa, mó amiga. Você nunca foi. Nunca fui. Eu. Você nunca foi? Já é mó engraçado. Eu vou te levar com o sex shop. Ah, eu vou te levar com o sex shop. Gente, eu acho que não. Você nunca foi no sex shop? Você nunca foi no sex shop, amiga? Não. A gente vai hoje, então. Eu comprei pela internet o meu. É, hoje em dia eu comprei pela internet mesmo. Você não entrou? É muito legal ir pra você conhecer as coisas, pra você ver coisas diferentes. Ah, é? Legal. Eu vou rir, então. Então por que você vai ver se eu for rir? Ah, tá. Luísa, você é muito engraçado. Eu não acredito neles. Ó, eu nunca fui feito de trouxa. Devo ter sido. É, alguma vez. Sempre. Alguma vez. Sempre. Mas assim, eu me respeito muito, sabe? Não me coloco em lugar de finalizar. Brincadeira, eu me humilhei semana passada. Eu até falei pra ele, eu sei que eu tô me humilhando, mas eu tô. Porque eu quero agora, nesse momento, o meu mood atual. É que é a humilhação. Não, mas era o meu mood, eu não me humilho. Mas naquele mood, eu queria me humilhar naquele momento. Você humilhou? E deu certo. Por quê? Porque aí depois eu me humilhei, depois eu dei um chat sumiço e agora tá aqui, ó. Não tá, não. Tá aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Não tá, não. Tá aqui. Deixa eu ver, então, a verdade. Ah, é o melhor que eu falo, papai. Dependendo, vou, ó. Ah, verdade. Hummm. 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 Você nunca? Tô pensando aqui. Já. Como que bruxa? Mas... Não, tipo assim, perdeu tesão, perdi o tesão. Porra, aconteceu alguma coisa e perdeu tesão. Ah, já. Já, já, já. Também. É, acho que eu também já, mas eu tô lembrando uma situação. Na já, 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 assim. Em. Amém. Justi. No. Acabou. No. 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 Tchau.